Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais este Lado a Lado. Ela acaba de lançar seu primeiro livro infantil, que traz para o universo das crianças a importante questão da deficiência física. É com muita alegria que eu recebo no programa de hoje a escritora Ituana Gabriele Sampaio. Bem-vinda, Gabriele! Muito obrigada! Oi, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, muito radiante, me faltam até palavras para isso. A oportunidade de poder falar um pouco do meu livro fora de casa. No começo a gente falava sempre dentro de casa, com o sonho de começar a alcançar o mundo. E hoje a gente está chegando aí a várias casas e isso é muito gostoso. Está levando essa mensagem para as crianças, né? Então vamos falar do T-Rex, Bracinhos Curtos. Que fofura esse livrinho, hein? Que fofura de história! E por que você resolveu, né? Como é que foi que surgiu essa ideia de levar para a literatura essa questão da deficiência física? Na verdade, o livro foi escrito há três anos e meio atrás, mais ou menos. E eu acredito que durante o período da pandemia a gente ficou muito recluso, né? A gente precisou desacelerar, precisou pausar um pouco. E dentro dessa pausa eu olhei muito para dentro de mim. E tentei encontrar respostas, né? Para tudo que eu queria como pessoa, para tudo que o mundo precisava, né? Além da recuperação dessa doença que afetou, né? E levou muitas pessoas embora. Então eu comecei a buscar temas que fossem propícios para aquele momento. E a deficiência em si, do T-Rex, ela remete para nós não só a deficiência física, mas também a emocional, a intelectual. Aquela deficiência, às vezes, que a gente tem no nosso íntimo, sabe? Então eu senti que era um tema muito importante. E principalmente trazer uma história com analogia, né? Então, às vezes, a criança com deficiência, a família que tem alguém deficiente, ela vai olhar para essa história e ela vai se sentir abraçada. Mas também, às vezes, a família que tem uma criança com alguma deficiência intelectual, até mesmo, às vezes, a dislexia, coisas pontuais que a gente não fala muito hoje em dia, né? Coisas atípicas. As pessoas vão se sentir abraçadas. Então o propósito do livro mesmo é abraçar as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. E essa temática unida aí aos personagens que são dinossauros, né? Ficou bem na moda, digamos assim, porque é um assunto que está, assim, à tona por conta da inauguração do nosso parque, reinauguração do nosso parque Rocha Motoneia aqui em Salto. Foi proposital ou não, né? Porque você começou a escrever bem antes, né? Isso, foi bem antes. Na verdade, o dinossauro em si... Eu não sou fã de dinossauro, eu tenho muito medo. Uma marmanja de 30 anos dizendo que tem medo. Mas, quando a gente vai no trabalho, né? Quando a gente está num ambiente de trabalho, as pessoas dizem Ah, fulano tem bracinho curto. Ah, braço curto. Né? E acaba... Que é uma pessoa preguiçosa, né? É, uma pessoa preguiçosa. Acaba trazendo adjetivos para essas pessoas, como se elas fossem preguiçosas, Mas, às vezes, elas não entendem as limitações dessa pessoa. Então, eu acabei usando principalmente por conta disso. Às vezes, a gente fala na brincadeira. Ou a gente fala sem intenção de magoar a pessoa, mas a gente magoa. Porque, assim, a pessoa pode estar sendo, de repente, um pouco mais devagar, um pouco mais lenta no trabalho. Mas a gente não sabe qual é a capacidade, qual é a limitação daquela pessoa. Eu já vi muito dentro das empresas em que eu trabalhei, pessoas sofrendo por bullying, Sofrendo por pressão, porque elas se sentiam incapazes de ir pra frente. Capazes de subir de carga, porque todo mundo ia lá e colocava uma pressão muito forte, Dizendo que ela era braço curto ou qualquer outra coisa do tipo. Então, eu trouxe o termo dos bracinhos curtos principalmente por isso. Porque é aquilo, a deficiência física, ela é visível. Mas aquela deficiência que nós não conseguimos ver, né? Ela está além dos nossos olhos. O T-Rex, ele pode contar isso através da história dele. Ah, então conta um pouquinho sobre a história, né? Dá um spoilerzinho sobre a história do T-Rex, bracinhos curtos. T-Rex, ele é um dinossauro... Normalmente, a gente começa, inclusive, a história dizendo que os dinossauros são temidos, né? E o T-Rex, ele é o mais temido da selva e tudo. Mas, na verdade, ele não. Ele é o mais amado. E ele é muito feliz, muito grato pela vida. Ele começa a história dizendo bom dia pra tudo, até mesmo pras casquinhas de chocolate, né? As casquinhas da árvore que lembram de chocolate. E o propósito dele, todos os dias, é poder ajudar alguém. Mas ele tem limitações, ele tem capacidades físicas que fazem com que ele não consiga atingir o objetivo. Então, ele tenta, ao longo da história, ajudar os amigos dele. Ele não consegue por conta dos braços. Mas, no final da história, ele consegue entender que ele é além daquilo que os braços dele proporcionam. Ele é além do tamanho do braço dele, né? Ele tem algo muito maior dentro dele, que é o coração. Então, a história... É um spoiler só pra não contar toda isso. É lógico, porque senão as pessoas não vão comprar o livrinho, né? Mas ele, ao longo da história, é isso que ele quer, né? Ajudar ao próximo, ajudar os seus amigos. Não consegue. Mas os amigos, através da gentileza e do amor, conseguem mostrar pra ele. Que as diferenças físicas, elas não são nada. Quando nós temos coisas grandes dentro da gente. Muito bom. E olha, a ilustração tá uma graça, viu gente? Olha. É do Renato Moreno. Isso. É um ilustrador já próprio da editora. Ah, da editora. Isso. E aí, a ilustração foi um processo assim... Vou contar. Pode contar. É pra contar. Quando a gente fechou com a editora... Fala, gente, porque meu marido, como tá sempre comigo, ajudando em tudo, eu acabo sempre incluindo ele, né? Eu que escrevi, mas ele tá sempre ali no pacote. Quando a gente fechou com a editora... Eu mandei o briefing, né? Pra dizer como é que eu gostaria que fossem os personagens. Aí eu coloquei a mescla lá de alguns personagens que eu gosto. A paleta de cores. Então eu queria algo bem vivo, bem alegre. Pra as crianças olharem ali, já se identificarem, né? Porque o visual diz tudo. E a primeira vez que eu recebi a ilustração, eu estava indo pra São Paulo. Eu recebi o e-mail, já fiquei assim super ansiosa pra abrir. E o sinal na estrada é horrível. É. Então eu fico com aquela ansiedade, eu suando assim com o ar condicionando. Eu falei, não abre? Eu quero ver como é que tá a ilustração, né? Pra realização do sonho. A gente quer que seja tão perfeito. E aí teve um determinado momento assim que no trecho da estrada, pegou o sinal, já consegui fazer o download, abri. E aí foi um desastre. Não gostou? Nossa. Foi uma frustração assim tão grande. O desenho foi assim, muito longe da minha expectativa. Não parecia um dinossauro, parecia um monstro. Sabe aqueles monstrinhos mesmo? E era esse mesmo ilustrador? O mesmo ilustrador. Eu não sei se eu não tinha me comunicado da forma correta. Eu sei que veio pra mim assim, eu olhei aquilo e eu... Nossa, mas é isso? Não vou vender o livro. Porque eu acredito na história. Mas se o desenho não estiver legal, como é que eu vou fazer? Ao invés de cativar as crianças, você se assusta. E aí não vai trazer essa percepção, essa analogia dos braços curtos. Porque parece mais um monstro. Aqueles monstrinhos, tem até um desenho. Eu não lembro o nome, mas lembrava muito esse desenho. E aí eu comecei a chorar. Meu marido, o que que foi? Aí eu contei pra ele. Quando a gente parou o carro, eu mostrei. Ele deu risada. Ele falou, calma amor. Não dá pra resolver. Ainda é só a primeira prova. A primeira prova do vestido. E aí eu mandei um e-mail pra eles dizendo que estava bem longe, né? Estava bem longe da minha expectativa. Que fugiu muito daquilo que eu tinha solicitado. E eles disseram que iam arrumar. Dentro do contrato, a gente só pode fazer alteração três vezes na ilustração. Então, eu estava com muito medo da segunda vez vir pior. Porque, afinal de contas, eu teria só mais uma chance, né? E aí eu comecei a ficar nervosa. E aí eu lembro que demorou mais uns cinco dias pra eles me responderem. E todos os dias eu entrava lá pra olhar o e-mail e nada, e nada, e nada. Mas aí na segunda vez... Na segunda já veio... Já veio esse ex de Rex lindo. É, então... E aí eu me apaixonei. Aí o ilustrador entendeu o que você queria, né? Plenamente. Muito bom. E é da editora... É o selo Azinha que é da editora... Asas da Literatura. Asas da Literatura. É uma editora de Portugal. Eles têm o selo infantil, que é o Azinha, né? E eles fazem publicações pelo mundo todo, na verdade. Eles têm convênio com várias gráficas aqui no Brasil. Então eles fazem as impressões sob demanda, né? A pessoa compra, ele vai lá e imprime. Hoje em dia não se faz mais por... Eles não imprimem mais o livro físico como antigamente, por conta da demanda que tá caindo mesmo, né? A gente tá cada vez mais só na internet fazendo compra online. Então, pra eles é mais vantajoso buscar países de fora da Europa mesmo. Porque aqui no Brasil é muito complicado pra gente fazer publicações, né? É muito difícil. Então eles acabam vindo pra cá porque sabem que tem muitos escritores sedentos pra entrar nesse mundo. Você, Marinha, era de primeira viagem, né? Primeiro livro. Sim. Quais as dificuldades que você encontrou nesse primeiro livro? Pra ter ele na sua mão, assim, concretizar ele? A primeira dificuldade, a maior dificuldade que eu tive foi a auto-sabotagem. Porque é um grande sonho, mas a gente tá tão acostumado a ter que atender as expectativas das pessoas que a gente acaba esquecendo da nossa verdade. A gente acaba fugindo daquilo que nós podemos, né? A gente foge, literalmente. A gente deixa tudo pra trás e fala, não sou capaz. Então, por muito tempo, eu posterguei, eu escrevi a história e ela ficou na gaveta. Eu achei linda a história, eu mostrei pra uma amiga minha, a que tava na viagem, inclusive. Mostrei pra minha mãe, mostrei pro meu marido, eles adoraram a história. Tem até uma amiga minha que eu considero como uma irmã, aqui em Berlim de Santos. E ela leu a história pro marido dela e eles ficavam falando, nossa, a história tá muito legal. E eles têm um filhinho, o Arthur, que adorava ouvir também, pelo auge, a história. Ah, você tem que publicar, você tem que publicar. E eu simplesmente dizia, não sei, eu acho que não é boa o suficiente. Tanto que inscrevi em concursos, enviei pra várias editoras aqui do Brasil, mas eu recebi muitas negativas, dizendo que não era o perfil da editora, que não seria possível fazer a publicação. Não passei nos concursos e aí eu deixei pra trás. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Ainda bem que você superou. É algo que eu tenho que trabalhar constantemente. Eu acho que por essa questão da gente ter que atender expectativas... A gente coloca a régua muito alta, né? E daí não consegue sair daquilo. E eu acho que eu até falei errado, né? A gente, nós não temos que atender, né? Nós acabamos tendenciando pra esse lado, porque a gente quer atender as expectativas. Então, é um caminho muito árduo, principalmente por isso, a autocobrança. Agora que eu entrei na maternidade, a questão fica mais pesada ainda, porque a gente quer que eu fique perfeito, porque eu tenho uma filha, eu quero que quando ela cresça, ela possa se sentar com a Marcela. Tá com que idade? Tá com 11 meses. 11 meses. É um bebê ainda, né? É um bebê. E eu soube que o lançamento oficial foi lá na fábrica São Luís. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. O lançamento foi maravilhoso. Caiu do céu, literalmente. Foi assim, uma pessoa conversou com a outra, que conversou com a outra, e acabou dando certo de a gente fazer lá na fábrica São Luís, no mesmo dia da Feira de Antiguidades e Curiosidades da cidade. Foi muito legal, porque o movimento lá é muito bom. E nós tivemos a oportunidade de apresentar, então fizemos uma contação de histórias do livro. Quem fez foi a profissional Natália Sanches. Ah, que legal. Ela é proprietária da Academia de Bebês, Baby Feet, o Lá de Itu. E também é profissional na área de contação de histórias. E aí a gente contratou, ela foi, fez a contação, tinha muita gente. Eu nem imaginava que era tanta gente daquele... Que delícia, né? É, quando foi, assim, foi muito emocionante. Até na hora de fazer o discurso ali, eu acabei ficando um pouco nervosa, achei que eu fosse desmanhar. E aí, depois disso, a gente fez a manhã de autógrafos, que era o que eu mais desesperava na vida, né? Mas foi um sucesso. Sua primeira sessão de autógrafos. É a primeira sessão de autógrafos. Ah, que delícia. E aí eu contei com a presença dos meus pais, né? Sempre junto. Maridão, sempre junto. Meu marido, sempre lá com a minha bebezona. Os meus sogros também, meus avós, meus amigos, tios. Aí foram pessoas que eu nem imaginava, que um foi chamando o outro, assim, também. E, assim, foi além da expectativa. E, Gabriela, eu fiquei sabendo que mesmo antes do lançamento, o T-Rex Bracinhos Curtos já tinha, já se afigurou entre os 50 livros mais vendidos da Amazon, é verdade? É verdade. Na Amazon nós temos dois rankings, né? O geral de livros de todos os gêneros e o livro que se classifica a cada história. Então, da categoria aí do T-Rex, nós atingimos, se eu não me engano, três vezes. Uma vez foi os 50 mais vendidos, uma vez foi duas vezes os dos 100 mais vendidos. E no Dia das Crianças nós atingimos os 25 mais vendidos. Olha que sucesso! Muito bom. Até esperado, eu acho que você não esperava, né? E, assim, eu olho toda hora, porque todo dia ele vai atualizando. Então, todo dia eu olho, né? Com certeza eu fico lá várias vezes no dia. E no Dia das Crianças chegou um determinado horário que eu entrei, eu olhei 25, eu falei, não é possível? E aí estava lá, os 25 mais vendidos. Ô, surpresa boa! É uma alegria. E quem quiser comprar o T-Rex Bracinhos Curtos, para um sobrinho, um filho, pode comprar além da Amazon, onde encontra? Nós temos várias plataformas, né? Onde o livro está sendo vendido. Entre elas, Magazine Luiza, tem na Shopee, tem diversos, se você quiser eu deixo disponível aí para você depois, as plataformas. São, acho que, 13 plataformas. E está sendo vendido também em mais de 10 países. Alguns países da Europa, Canadá, Estados Unidos, Austrália, aqui no Brasil, claro. Tem como comprar direto com você? Tem, tem sim. Eu tenho alguns exemplares em casa, eu sempre deixo alguns, porque sempre acaba alguém mandando mensagem, quer comprar asas de última hora que precisa, e eu deixo lá. E eu entrei em contato com você pelo inbox do Instagram? Isso, é a melhor forma. Isso é Instagram? É S. Sampaio Gabi. S. Sampaio Gabi. Isso. A gente já soube aqui que você é mãe, né? Da Marcela, que tem 11 meses. Que tem um marido que apoia. Mas conta para a gente, assim, quanto tempo você tem de Itu, né? Onde você estudou? Eu tenho... Meu nome é Gabriela, eu tenho 30 anos. Eu nasci em Itu. Por muitos anos morei em Santos com a minha família. Meu pai trabalhava em São Paulo, depois foi transferido para Santos. E aí de bebê nós fomos, ficamos lá por um bom tempo. Aos 9 anos na escola em Santos, a gente teve uma atividade onde tínhamos que fazer uma redação. E aí foi que eu fiz a minha primeira carta. Eu tenho ela guardada ainda. E eu nomei a carta para O Anjo da Guarda. E depois desse dia eu descobri que eu amava escrever. Eu tirei uma nota boa na redação, e aí foi passando o tempo, e eu comecei a escrever outras coisas, me aprofundei na poesia. Então, antes da literatura infantil, você escrevia poesias? Isso, poesias, textos, reflexivos. Sou conhecida como amiga do textão, que é a nossa. E aí disso, quando eu tinha, acho que já uns 18 anos, nessas idas e vindas, porque a gente foi e voltou para Itu algumas vezes por conta da minha avó, né? Que adoeceu. Eu resolvi voltar para Itu, de vez. E aí, nessa minha volta, eu comecei a me entender melhor, como pessoa, como profissional, o que eu queria para a minha vida. Cursei Direito. Sou formada na FADitu. Foi aluna do meu marido. Fui aluna do seu marido, o professor Romeu. Mas eu trabalhei em escritório, trabalhei na área jurídica, basicamente todo esse período, né? Da minha vida, aí, como profissional, mas eu descobri que não era o que eu queria para a minha vida. Descobri que o Direito, eu fui entregue ao Direito, eu digo que eu fui entregue, porque eu literalmente me entreguei, porque eu gosto de escrever. Então, eu era muito boa escrevendo as peças, fazendo as defesas. No escritório, eu ajudava muito com essas questões. Mas eu descobri que não era o que eu queria para a minha vida. Eu queria ganhar a vida escrevendo. Mas no Brasil, é muito difícil a gente realizar essa idealização de uma escritora, né? Eu assistia séries, assistia filmes, onde eu via as escritoras lá, tendo sucesso, tendo suas revistas, né? As editoras. E eu fantasiava muito isso para mim. E eu falo fantasiava porque é uma realidade muito difícil de atingir aqui no Brasil. Tanto que quase não temos revistas, né? Então... E hoje em dia, menos ainda. Menos ainda. Porque online, né? É. Internet... Hoje em dia, é aquele Kindle, né? Todas as coisas digitais. Então, a tecnologia avançou muito e isso, infelizmente, tirou um pouco do papel, que é o que a gente gosta. É. E aí, acabou que... Que mesmo sendo algo muito distante de uma realidade para mim, eu sabia que em algum momento eu ia colocar as minhas raízes no mundo da literatura. Eu acabei me inscrevendo na pandemia em algumas coletâneas. Eu tenho duas poesias publicadas em coletâneas. A primeira delas foi, literalmente, falando sobre essa questão da gente desacelerar, da gente dar tempo ao tempo. E aí, depois, eu tive uma outra também que foi publicada. E aí, desde então, eu falei, eu vou me concentrar. Mas eu nunca tinha imaginado que eu ia entrar no mundo infantil. Como foi o dia em que a história veio para você? Ah, do T-Rex. É. Eu estava dormindo, acordei na madrugada, com uma inspiração, assim, da história. Eu não consigo me lembrar se eu sonhei ou se eu estava pensando em algo antes de dormir. Mas, né, nessa questão toda da nossa reclusão, de ficar pensando, eu sou assim. Eu começo a pensar em algo, eu paro e escrevo. Se eu estou com o celular na mão, se eu estou com uma caneta, eu anoto e vou juntando tudo. Tanto que eu tenho vários cadernos e folhas meio amassadas numa gaveta, que é tudo sobre o que eu escrevo. E aí, o meu marido olhou e falou, com quem você está falando nessa hora, né? No meio da noite. No meio da noite, no celular. E aí, eu pedi para ele esperar um pouco. Eu falei, por favor, só um pouquinho, que eu preciso terminar aqui. Aí, eu terminei de escrever. E eu olhei para ele e falei, se eu parasse, eu não ia lembrar. Porque é sempre assim, a gente sonha com alguma coisa, a gente acorda no meio da noite e não lembra o que aconteceu. Então, desliguei o celular, voltei a dormir. E aí, no dia seguinte, eu fui para uma viagem com uma amiga minha, com a Lisa. A gente foi fazer uma viagem de amigas. E aí, no meio da viagem, ela precisava estudar para o MBA. E aí, eu aproveitei o tempo em que ela estava estudando para trabalhar na história. Trabalhar um pouco mais na história. Mas aí, como eu disse, eu não acreditava, assim, que eu poderia ser publicada, né? Então, eu deixei na gaveta, depois levei para os concursos. Depois de muitos não, eu acabei deixando de novo na gaveta. Mas aí, nesse ano, a minha amiga, a minha amiga de Santos, né? A Kimberly, ela começou a receber muitas publicações dizendo que a editorazinha estava recebendo originais para avaliação. E ela falou assim, Cis, eu tenho certeza que isso é para você, porque eu não escrevo. E está vindo para mim. Eu já falei que você tem que publicar esse livro. Aí, eu falei, ah, será? Ah, não sei. Fiquei enrolando. Enrolei umas duas semanas. E aí, quando faltava o último dia, ela me disse, hoje é o último dia. Aí, eu escrevi. Bom, já tenho tantos não, né? O que me custa? Aí, depois de alguns dias, tudo aconteceu. Que bom que você não desistiu. Gabrieli, você já está trabalhando em novas histórias? Sim. É? Eu já tenho três histórias escritas. Três? Três. Eu tenho uma que foi feita em homenagem à filha de uma grande amiga minha, a Alice. O nome do livro é O Cabelo da Alice. Eu estou tratando sobre o racismo, sobre a questão de aceitarmos as nossas raízes. Ela sofreu muito preconceito. Ela era muito nova. Ela tinha, acho que, quatro anos. Ela chegou chorando da creche. Ela não sabia como se portar diante das crianças que perguntavam e falavam. Crianças maiores mesmo, sobre o cabelo dela, sobre o tom da pele, entre outras coisas. e a minha amiga, sempre confidente, chorou, me disse que não sabia o que fazer e eu também não sabia como responder porque eu não vivo essa realidade, né? A gente sente a empatia, a gente tem a compaixão, mas eu não tenho como responder por eles porque eu não vivo essa realidade. Então, isso que me machucava. Eu não sabia o que fazer. E aí foram passando os anos, né? Hoje ela já está com oito anos, a Alice. E alguma coisa no meu coração me tocou e falou para escrever. Então, eu me concentrei nisso, tentei lembrar ao máximo como é que foi feita a história, como que ela me contou, como que ela me passou a história, né? E aí eu fiz em forma de poesia para tentar trazer um pouco de acalento, né? Porque a gente sofre muito racismo. Tem muito racismo no mundo, apesar das pessoas acharem que é algo que já está muito ultrapassado e que não existe. Existe sim. E é muito triste. E eu quero, através do livro, mostrar para as pessoas que isso não precisa acontecer. O cabelo da Alice. O cabelo da Alice. Qual o outro? O outro chama Depois da Chuva. Depois da Chuva. É uma história que conta sobre como uma criança se sente quando ela recebe um não. Às vezes a gente olha para uma criança e a gente fala que a criança está fazendo birra. Mas a criança não faz birra. Na verdade, a criança não sabe se comunicar. Ela não tem maturidade emocional. Ela não tem ainda inteligência emocional formada, né? Nem nós adultos temos, em alguns pontos, quem dirá uma criança. Então, a história Depois da Chuva é para mostrar, principalmente para nós, né? Mães, pais, como é que as crianças enxergam o mundo. E o diálogo Depois da Chuva é uma mãe mostrando para a filha que depois da chuva sempre vem um arco-íris. Então, assim como os nossos sentimentos, né? Às vezes nós estamos ali tristes, está chovendo dentro da gente. Mas depois daquilo, a gente tem que sentir esse sofrimento assim como a gente tem que sentir a chuva. Depois desse sentimento, a gente sabe que o arco-íris vai aparecer. Então, é uma história mais ou menos para mostrar qual o caminho para quando uma criança não consegue entender o que é não, né? Naquele momento. E o terceiro? E o terceiro eu escrevi porque eu vi a necessidade de ter o jeito de contar para a minha sobrinha como é que seria a chegada de uma nova criança na família. A Júlia, minha sobrinha, ela tem... Ela sempre foi paparicada e é a única criança da família. Então, ela sentiu bastante quando nós dissemos que chegaria uma criança porque ela percebeu que teria que dividir a atenção com os avós, que ela é muito apegada com a própria mãe. Então, eu escrevi a história literalmente para contar como é que seria a chegada e fazer com que a criança se sinta acolhida. Não necessariamente o irmão, mas o sobrinho, um primo, que às vezes é mais chegado para trazer um pouco mais de acalento ali na hora da contação, de contar sobre a chegada da criança. Muito bom. Então, a senhora já tem três livros aí engatilhados e você pretende lançar ainda esse ano ou ano que vem? Esse ano eu pretendo deixar só o T-Rex por enquanto. Eu preciso que ele ganhe mais visibilidade para a gente começar a chegar em outros... aquele degrau por degrau, né? Eu gostaria de colocar tudo de uma vez, mas até mesmo eu me perderia, né? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de frente legal com ele para a história ser contada primeiro e aí depois eu conseguir ter espaço e tempo para os outros. Então, eu acredito que um até o meio do ano que vem e aí eu vou fazendo assim. Embora eu tenha vontade de já sair contando a história de todos os outros... E pegar todos eles assim na mão, né? É, e mostrar aqui, escritora e autora de vários livros, mas eu vou chegar. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser. voltar. Volta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho